Salve, família! Clésio, Mário, Punga, MC, Pica, Respica Antes do começo da vida, família Estive no canal, recomenda, compartilha E deixa aquele like para subir a atenção no YouTube, família Sima, você e o fofoca É Jorge e o Nen, aquele que fala O único que se protagoniza Aquele momento calhente na clipe Sima, você e o Jorge É casado, então sim, mulher Então, sim, este é meu filho Está mais à espera na segunda volta, mais uma Então, Cusa já fica quente Já fica chepado Como mulher está grávida, então Só tem um Cusa É sim, família, é sim Então, Nen é o Jorge, se trata o que fala Esse protagonista é um momento Na clipe, intimamente Muito sério, família Muito sério Que se trata o que fala Que hoje, na Cabo Verde, nunca hoje Jorge, está fazendo Cusa lá no videoclipe Não fica estranho, pode Cusa por nome de música O que se esperava Ninguém se esperava E eu também se esperava Só que agora na história Tentei ser alguém que é mulher de Jorge Então, afinal, ele gosta Lí Já bem, neném, tinha mal O perfil de Cadeja O meu carinho Bloca esse perfil Para você entender Mas sim Mas sim Mas sim Que é o bloco da prefeitura Quem está comenta Ele Está mandando aquele vídeo Está mandando aquele Está mandando aquele Essa pateta Mas, tio Capaz que eu ia vir Para um vídeo Se eu ia fazer um vídeo Que eu ia fazer um vídeo Que eu ia fazer um vídeo Perlhentinha Gostosinha A gente está Arriba, colho Claro que está gravando Se eu ia fazer um vídeo Que eu ia fazer um vídeo Por isso que eu ia fazer Nenã E se para Um casalho É sim, minha amiga Eu tenho que dar Curado com novinhas Novinhas Gostei Sacar, toma tudo Se eu ia fazer um vídeo Que é luma Careca Se eu ia fazer um vídeo Que é luma Poderdecido Sou Família Já vai Que ela já vai Jorge Já vai Gostei Jorge Nenã Gostei Chama com a frase Para uma vez Cariçou É que é vírus É que eu choro É enorme Põe É vírus Põe Pica Respegou Tua mente Tens Tava 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 Do outro lado Então a família É um dos servos É um dos servos É um dos servos E Que é um momento Que esse problema É neno De hoje É uma coisa muito Ser Que ela te acaba Estraga Uma relação Mesmo a servos Entende Pode ser Que essa mulher Entende Mas que ela É um trabalho E que faz Que ela Paguntisse Que é um momento É fácil Para ter Muita repercussão É só Consegui Às vezes O põe Consegui Sucesso Mas Infelicidade Não Amor É que ela Não é Vira Que ela Põe Tava Tava De uma vez Você entende Já faz Música Caliente Música De Abote Mas O põe Também Gostei Pede Quem Gostei Gostei Até Bagulho Complicado Mas É Vira E Vira Se Mas Família Um ponto De Aquele momento Que nem Nego De Hoje O Ser Esse Momento É Claro Que é Picante Te Caio A Mãe Bírio E É Maior Para Adulto Mas É Claro Que Se Protagoniza Lá Mesmo Momentos Quintes Vira 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 Lógico Mas Tá Traio Imagina Vou Andar No Videoclip Em Aquele momento Quente Troca Carinha Troca Carissa Troca Pegada Até Caramba Surge Algum Clima Mais Que Ele É Certo É O Homem É Garifero Não Também É Garifero Pode Entender Que Ele Nesta Soliteira E É Cansado Mas Se Cusa Que Vira Pensa Cabeça De Cabeça De Fundido Então Cadê Abloque Esse Instagram Xiii Crê Jó Diga É Nenê Co Grão Família Canhó Poná Canhó Leva Sério É Cuda Que Pung Santa Falimá Que Verdade Gó Se Lê Os Podem Mas Os Bás Cade Cadê Na Instagram Os Catate De Abloque Esse Perfil Que É Verdade Será Que Nenê Dê Pou Confusão Chupa Família Compartilha Um Foto Dele Co George X George X Caraghex George Cunenna Deixa Mô Corpo Tocca Nemi Pou Buxim Te Mô Que Mô Que Sabe Ai Maria É George Pou Deixa Se Mô Tocca Nesse Corpo Pou X Mô Que Sabe Capaz Que Dum Publicação Líquida Cade Blog Facebook Boa Boa Instagram Família Cesta Hora Lí Tente Que Dã Nuta Contra Na Próximos Víde Pou Mô De Que Lí É Que Lí Que Lí Fui Bú Pou Tente Víde Segur Víde Tente matter add seem to be Fui pist Sl A